Paulo, vamos trazer uma notícia agora que aconteceu ali na região do Triângulo Mineiro, mas essa notícia serve de alerta para todos nós. Exatamente, é um homem de 31 anos, ele foi preso por divulgar locais de blitz da polícia militar em um grupo do WhatsApp com mais de 800 pessoas. Esse fato ocorreu na cidade de Paracatu, noroeste de Minas Gerais, próximo ao Triângulo, mas ela serve de alerta para todos que estão nos acompanhando. Esse crime de avisar locais de blitz da polícia, ele é previsto no artigo 265 do Código Penal por atentar contra serviço de utilidade pública e a pena é a reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Bem, esse homem foi localizado após denúncia de que ele havia fotografado o local em que a viatura estava posicionada e enviado um áudio e foto alertando sobre a presença da polícia. Com a captura de tela do grupo e do número utilizado para o envio do alerta sobre a blitz, a polícia iniciou as buscas para encontrar o responsável pelas mensagens. Bem, segundo a apuração inicial, os integrantes desse grupo estariam empenhados no monitoramento da localização das viaturas. Levantamentos continuam para identificar os demais envolvidos na divulgação de informações pelo WhatsApp. A polícia militar alerta a população para que não divulgue locais de blitz e ou posicionamento das viaturas, pois além do crime, prejudica o serviço da segurança pública como um todo, facilitando a ação de criminosos. É, isso é verdade. Você numa rodovia e passa por uma blitz da polícia, se você dá aquele sinal tradicional, sinal de farol, risco-farol, pode ser que quem está vindo no sentido contrário seu, que vai passar nessa blitz, seja um criminoso, um traficante de droga, qualquer criminoso. E aí ele vai ter outras maneiras mais fáceis de sair disso. Exatamente. É aquela questão, a blitz muitas vezes está ali por causa de uma denúncia anônima. O central de inteligência da polícia atuam em conjunto, tanto polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária, sempre muito importante nessa questão. Eles recebem um comunicado, um alerta, uma denúncia, e aí eles fazem a blitz para poder tentar pegar esse criminoso. E aí se você divulga, se você alerta, ele continua solto aí na sociedade.